Música Nessa oportunidade o encontro foi realizado no Teatro Municipal e contou com a presença de aproximadamente 300 pessoas comunidade, representantes políticos, imprensa e ministério público o objetivo era apresentar as minutas do edital e contrato administrativo para concessão dos serviços de água e esgoto na cidade mas a reação dos presentes começou cedo com faixas colocadas em frente ao palco a Secretaria de Planejamento começou a apresentar o regimento interno da audiência vários questionamentos foram feitos pelo público que depois de uma pausa na discussão, reprovou o regimento interno mais uma vez para que a população saiba que nós não estamos fazendo algo criado da mente de alguém não, essas duas audiências que ocorreram foi na tentativa de apresentar a minuta do contrato, a minuta do edital para que a população tivesse a oportunidade de discutir A população questionou fatos como a separação da concessão do esgoto com a permanência da distribuição de água pelo Samai além da possibilidade de financiamentos para que o departamento fosse independente nos dois serviços Para o médico José Antônio Aguilar Vaca a nova reprovação do regimento interno é sinal de que a população não concorda com a iniciativa Esse regimento interno não contemplou a plenária Vejamos bem que a maioria da população não quer a concessão ou a privatização Nós entendemos que precisa fazer um trabalho de saneamento em relação ao esgoto Para Jorge Hogue, ex-presidente do Samai Pomerode poderia elaborar projetos para captar recursos federais e disponibilizar o serviço de esgoto O que falta são projetos A prefeitura precisa trabalhar em projetos precisa apresentar necessidade precisa detalhar projetos bons certamente vão ser aprovados Então nós temos o exemplo de Jaraguá do Sul que conquista recursos federais Por que Pomerode não pode trabalhar em cima disso? Por que não pode correr atrás? Já para Alexandre Ewald presidente do Conselho Municipal de Saúde muitos pontos ainda devem ser discutidos Segundo Alexandre a transferência do serviço público ao privado não gera comprometimento Com essa situação dá uma boa qualidade e o comprometimento porque o executivo ele sempre fica dependendo do voto para uma reeleição A iniciativa privada não tem esse compromisso e nós podemos ter futuros gestores que tenham uma força política maior do que essa gestão e conseguir recursos a nível estadual e federal e resolver os problemas de saneamento básico Ercio Crick, ex-prefeito e ex-presidente do Samai explicou que sabe das dificuldades nesse tipo de processo entre governo e comunidade mas o que mais chamou a atenção foi a forma urgente em se aprovar a concessão além de não buscar outras iniciativas para isso E esse eu vejo que é o grande problema não se consegue entender por que razão isso tudo tão às pressas aí essa audiência algumas audiências que não trazem tanto impacto assim para nós pomerodenses elas são divulgadas duas semanas antes ou até mais e essa audiência foram dadas na primeira oportunidade apenas três dias aí se fez uma nova, enfim Segundo a Procuradoria de Pomerode uma nova data deve ser marcada para a audiência Antes disso, um novo encontro pode ser realizado para a apresentação do projeto O que é 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 que é